Música Nesse trabalho a gente entra nas comunidades através da questão pastoral Aí dentro da pastoral a gente vai pegando, as pessoas vão pegando confiança dentro do trabalho do MDF E aí a gente entra na questão de reivindicação, que é o direito do cidadão E aí também a gente forma, tem comunidade que é formada uma associação E dentro dessa associação a gente leva o nosso trabalho, mas a gente só vamos lá implantar Mas eles que tem reivindicado os seus direitos, os seus trabalhos, a gente só está lá para acompanhar, como se fosse um apoio A gente já conquistamos através dele, fazendo lideranças aqui, conscientizando A gente conquistamos esses dois projetos, que são da regularização fundiária, que é os títulos de posse da terra E a urbanização, que é essa que vocês vivenciaram agora há pouco, andando por aqui E nós junto com o MDF, nós se organizamos, montamos uma comissão, fomos para os órgãos competentes, que é a habitação E lá nós conseguimos modificar o projeto, que foi fazer as casinhas, mas era só destinado a urbanização só em prédio Aqui melhorou muito, depois da construção, acabou esse esgoto, sujeira, que tinha problema de luz também A gente não tinha um endereço certo, um comprovante, agora a gente tem, né? Você está melhor No movimento, na série do movimento, a gente promove mensalmente uma assembleia com as lideranças das áreas Então, em torno de 40, 45 favelas, e a gente articula para que pelo menos dois ou três de cada uma das áreas Estejam presentes para a gente fazer aquela coisa da articulação política, de como é que está a situação de cada área Como é que a gente vai para marcar reunião com prefeitura, com estado, com governo federal, articulação com outros movimentos E aqui na comunidade especificamente, nós também fazemos reuniões mensais também com a população Até para colocar como é que está a situação da área, já que é uma área pública, a gente está passando por um processo de regularização Quais são as mudanças que podem acarretar? A gente está no processo também de revisão do plano diretor da cidade Então, com a previsão de várias obras para a região, qual o impacto que isso vai ter aqui A primeira conquista foi a iluminação pública, aqueles relógios que eram a tarifa mínima de água e de luz Acho que foi a primeira grande luta do movimento e a primeira conquista aqui para os moradores E também um mutirão aqui que foi realizado pelos moradores, em parceria com o movimento Para a construção da rede de esgoto aqui da favela da Vila Prudente Para agora tem água, tem luz Vamos ver como é que a gente faz para conseguir aqui um projeto para atender as crianças Mas nem pensava de creche E na época foi assinado esse pequeno convênio lá, que a gente nem me lembro direito o nome do convêniozinho lá Que foi uma simples assinatura com a prefeitura, só para garantir mesmo Eu tinha 40 crianças naquela época Era eu e duas senhoras que moravam ali, que vinham aqui voluntariamente E nós ficávamos ali A gente ficou com 40 crianças há muito tempo Aí depois foi começando a mudar Essas crianças, para mim, assim, é a minha vida Isso me dá, me dá, assim, a vontade de viver, vontade de continuar caminhando O movimento luta, luta para melhorar a vida das pessoas A infraestrutura, da outra visibilidade da cidade, né E conscientizar as pessoas que morar em favela não é ficar acomodado, né Tem saída para melhorar e temos direito também O M10 passa isso para os moradores É bem, hoje eu me sinto realizada Porque quando estava na época do calor Nós sentávamos no chão, dormíamos no chão Porque não resistia tanto no calor E hoje não, estou tranquila Eu fico dentro de casa, bem melhor, bem mais animada E para mim melhorou 100% E para mim melhorar a vida das pessoas que morar em favela não é ficar acomodado E para mim melhorar a vida das pessoas que morar em favela não é ficar acomodado E para mim melhorar a vida das pessoas que morar em favela não é ficar acomodado E para mim melhorar a vida das pessoas que morar em favela não é ficar acomodado